Aos irmãos que estão me ouvindo Preste muita atenção Para que os irmãos possam Um hino de exortação Eu convido os meus amados Pra ficar em oração Para que seja exaltado Sem haver murmuração Os irmãos já meditaram Vinte e quatro de Mateus Quando alguém lhe perguntou A Jesus, filho de Deus Quando o mundo acabaria E a vinda do Senhor E Jesus lhe respondia Cuidado com o enganador Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Jesus Cristo é quem falou Que o inimigo é atrevido Porque se possível for Ele engana os escolhidos Muitos crentes se perderam Por causa da vaidade Porque muitos elegeram A rainha da bondade O assunto é muito sério O evangelho do Senhor Muitos tem no ministério Satanás já enganou Diz que vive em santidade Não corrige a vida impura Quando alguém fala Quando alguém fala a verdade Ele é contra as escrituras Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também A irmã não pode usar Na cabeça um dia tem mais E também não pode entrar No teatro ou no cinema Satanás já arrumou O cinema do cristão Muitos crentes já compraram Uma tal televisão O casal que tiver filhos E tiver televisão As crianças vão no trilho Aprendendo a perdição Muitas imoralidade Muitas imoralidades A televisão ensina E o rei da iniquidade O pecado predomina Que terra é esta Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Tem igreja bem vazia Cristo falou a verdade Cristo falou a verdade Muito crente Esfriariam Por causa da iniquidade A novela é culpada A televisão também A irmã chega atrasada Só na hora do amém A doutrina é verdadeira Não pode jogar no bicho Jogo de qualquer maneira Deus condena tudo isto Satanás já derrubando Muitos crentes da fé viva Porque muitos estão jogando Na loteria esportiva Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Quando a roupa é apertada E a saia bem gordinha A irmã fica sentada Com as pernas bem juntinha Com o joelho de fora O diabo se alegra O diabo se alegra Com o jeito da irmãzinha Quando o crente é convertido É humilde até morrer Está sempre resolvido A doutrina obedecer A irmã diz que é moderna A roupa que usa agora Nem que entra no inferno E as perna E as pernas fica de fora E as pernas fica de fora E as pernas Quer matar a mim também Quer matar a mim também Eu acho muito indecente Eu acho muito indecente A calça do irmão Fica logo Fica logo Fica logo Fica logo Fica logo Fica logo Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Que terra é esta? Terra da Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também A irmã tomando ceia Com o coração fechado Sobrancelhas defiladas E os cabelos pintados Na cabeça uma rendinha Com casaco transparente E as unhas pintadinhas Fica feio para uma crente Aos meus queridos irmãos Vamos nos se consertar Vamos ficar preparados Pois Jesus não tardará Sempre orando e jejuando Para sermos consagrados Pois o dia está chegando Vamos ser arrematados Que terra é esta? É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Com o diabo não se brinca Com o diabo não se brinca Com o diabo não se brinca O diabo não se brinca Com o diabo não se brinca O diabo não se brinca O diabo não se brinca Diz que Cristo não quer roubar Cristo quer é o coração Vamos se vestir decente Falo com fé e caramba Pois o corpo de um crente É templo do Espírito Santo Que terra esta É Adão Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Que terra esta É Adão Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Terra que mata os profetas Quero falar aos meus queridos irmãos Sobre um avarelho que chama televisão É uma invenção que atrai muitos crentes Pois todos que compraram já perderam a visão Muitos dizem vou comprar televisão só para ver o repórter e filmes de educação Mas na verdade é que assim eles não fazem lugar pra satanás e já perdem a visão Tome cuidado Tome cuidado querido irmão Não deixe o mundo entrar em seu coração Tome cuidado querido irmão Não coloque em sua casa a preventir a visão Muitos filmes, futebol e humorismo Vem trazendo prejuízo para muitos cristãos A Bíblia ensina que a palavra salvação Quer dizer separação do pecado e a perdição Por isso os lares por hora abençoados Cujo coro abrilhantava em perfeita união Oh que tristeza estão todos derrotados Passa o tempo assistindo essa tal televisão Tome cuidado querido irmão Não deixe o mundo entrar em seu coração Tome cuidado querido irmão Não coloque em sua casa a TV tira a visão Muitos irmãos da igreja querem ser santinho Mas vão olhar a TV lá na casa do vizinho Já esqueceram que Jesus voltará breve Pois no céu não vão entrar Vão ficar aqui sozinho Aos meus irmãos com amor quero avisar Que programa de TV lá no céu não vai passar Só haverá gozo, paz e alegria Cantaremos com os anjos as mais lindas melodias Tome cuidado querido irmão Não deixe o mundo entrar em seu coração Tome cuidado querido irmão Não coloque em sua casa a TV tira a visão Muitos obreiros têm medo de combater Eles dizem muitos crentes Lá na igreja vou perder Mas eu afirno que se dois ou três sair Cristo manda dez ou vinte para a obra prosseguir Sei que por muitos não serei compreendido Em mostrar este perigo que traz a televisão Mas a verdade sempre deve ser predita Pois foi sempre na verdade que encontrei a salvação Tome cuidado querido irmão Não deixe o mundo entrar em seu coração Tome cuidado querido irmão Não coloque em sua casa a TV tira a visão Os anos vão passando Mas aumenta a confusão A mulher corta o cabelo O homem não corta não Mas no toque da trombeta Jesus não te leva não Sim ou não, sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Sim ou não, sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não A mulher com saia curta dentro da congregação Sem pensar em santidade Sem pensar em santidade Nem tampouco em salvação Desprezando o cabelo Desprezando a doutrina Mas Jesus não leva não Sim ou não, sim ou não Senhor ou não, sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Sim ou não, sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Os obreiros da igreja Não te leva não, sim ou não Hoje tem muitos pastores com o título de missão Viver sempre embarcada Numa bela, sim ou não, sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Sim ou não, sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não As mocinhas da igreja não se casa com o cristão Vive atrás dos capilugos só por manto confusão Ó irmã sem santidade Jesus não te leva não Sim ou não, sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Sim ou não, sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Irmão, tu me perdoe, pois também sou um cristão Antes de dar o chicote, consultei meu coração Se eu não tomar cuidado, Jesus não me leva não Sim ou não, sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Sim ou não, sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Vamos para o céu, vamos ver Jesus Só vai para o céu, vem andar na luz A luz é verdade, não é fantasia É o poder de Deus com a sabedoria Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra o pecado, não entra o pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra mentira, não entra ladrão Não entra quem fuma e nem beberrão Não entra engano, nem murmuração Não entra o crente com a televisão Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra o pecado, não entra o pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra ninguém que vai ao cinema Só entra o crente que o mundo condena Não entra idólatras e nem feiticeiros Só entra os lavados no sangue do cordeiro Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra o pecado, não entra o pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra irmão que tiram sobrancelhas Nem o irmão que fala da vida alheia Desobediente lá não tem lugar Somente os salvos irão no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra o pecado, não entra o pecado Só entra lavado no sangue de Jesus A vida do crente está no coração A vida do crente está no coração É santificado com a oração Deixando ao mundo Deixando ao mundo com o velho Adão Abraçando a Cristo a nossa salvação Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra o pecado, não entra o pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Tem crente que promete a Deus Ainda afirma com certeza Se tudo me correr bem No fim desta semana Virei à igreja Segunda, terça, quarta passam O resto da semana também Ele pergunta para a esposa Como é que passou Ela responde tudo bem Se Jesus chegasse agora Com o seu olhar de amor Eu sei que caeria E não resistia O olhar do Senhor E Jesus está olhando Sob a terra e sobre o mar Prometeu que nos perigos Estarei contigo Onde quer que andar Ele sai lá na janela Uma nuvem ele vê Diz que o céu está carregado Eu não vou na igreja Eu não vou na igreja Porque vai chover E assim ele vai vindo Levado pelos vendavais Não sabendo que no céu No livro O seu nome No livro O seu nome já não consta mais Se Jesus chegasse agora Com o seu olhar de amor Eu sei que caeria Não resistia O olhar do Senhor E Jesus está olhando Sob a terra e sobre o mar Prometeu que nos perigos Estarei contigo Onde quer que andar Quero falar com os jovens Cristo quer o seu coração Não deixe seus cabelos longos Pois Jesus não ouve Suas orações Existem duas modas aí Que a Jesus não satisfaz Uma é a causa apertadinha Outra por incrível É larga demais Se Jesus chegasse agora Com o seu olhar de amor Eu sei que caeria E não resistia O olhar do Senhor E Jesus está olhando Sob a terra e sobre o mar Prometeu que nos perigos Estarei contigo Onde quer que andar Música Com o seu olhar de amor A terra e sobre o mar Onde quer que o mar